Mistério, o início do treino no Mineirão foi fechado, mas ainda assim o Alterose Sport conseguiu dar uma espiadinha na movimentação dos atletas. Só depois de aproximadamente 40 minutos é que pudemos acompanhar o treino de perto. O clima de decisão já estava no gramado, por isso o técnico Edgardo Bausa queria seriedade. Em várias oportunidades, ele parou as jogadas para cobrar postura e mostrar o posicionamento de cada jogador em campo. O comandante sabe que não pode dar brecha ao Cruzeiro, que é visto como um adversário difícil de ser parado. Entre os principais times argentinos, o San Lorenzo é a única equipe que ainda não venceu a Libertadores. Mas neste ano o clube quer mudar essa história. Os argentinos sabem que vão enfrentar uma pressão enorme dos cruzeirenses que prometem lotar o Mineirão e do time que deve partir para cima. Para superar tudo isso, o San Lorenzo vai apostar numa postura retraída, à espera de um contra-ataque. Sabemos que os primeiros 15, 20 minutos vão vir com o entusiasmo da gente, com os bons jogadores que têm nisso, com a necessidade que também têm nisso de fazer um gol e mais aqui em sua cancha. Nós temos que fazer um partido inteligente. Além de jogadas ensaiadas, o San Lorenzo também trabalhou cobranças de pênalti. No jogo de logo mais, o time que vai começar jogando será o mesmo que venceu o Cruzeiro em Buenos Aires na semana passada por 1x0.